A gente sabe que o resultado não veio, o ABC saiu derrotado na partida de hoje, mas não é vergonhoso dizer que o mais querido fez uma das melhores partidas na temporada de 2024, mas quando chega no ataque, quando chega para resolver ali no último terço, o ABC mais uma vez peca justamente na qualidade. Queria saber como é que você avalia justamente essa derrota contra a equipe do Volta Redonda. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a leitura que você fez com todos que nós conversamos, falando, foi uma grande partida, aí você vai falar assim, pô, mas perdeu o jogo, né, e a posse de bola, a chegada, a conclusão, alternâncias e alternativas, né, de esquerda pela direita, pela esquerda, pelo meio, eu acredito assim, tivemos um grande aproveitamento. E faltou o principal, que é aquilo que se decide, né, um jogo, e decide também para uma grande equipe, né, que é aquilo que a gente, que é aquilo que você acabou de falar, né, o gol, tivemos chance, aí você vai falar para mim, como alguns, né, a gente mesmo entre nós, ah, o goleiro fez grandes defesas, mas ele está ali para isso mesmo, ele fez realmente, a gente tem que, não pode tirar o mérito dele, ele fez duas, três defesas fantástica, como o Pedro também fez em uma chance que eles tiveram, o Pedro teve que trabalhar. Essa é uma tônica do futebol, por isso que a gente não pode perder as chances quando a gente tem, aí é a hora que você define um jogo de futebol. Professor, boa noite. Acho que hoje foi a melhor partida da BC dentro do Frasqueirão, dentro de casa, né, jogando diante do seu torcedor, na temporada toda. Infelizmente, aconteceu do resultado não ser favorável, o Volta Redonda teve a oportunidade no primeiro tempo, foi lá, garantiu e depois soube se defender bem também. A minha pergunta é sobre as alternativas de ataque, né, de maneiras de atacar o adversário. Hoje a gente viu, principalmente no segundo tempo, a BC apostando muito na bola aérea, na bola alçada na área, né, ao ponto de que, durante muitos momentos, a defesa do Volta Redonda, a hora apostada com oito jogadores dentro da grande área, estava tendo um aproveitamento muito bom para rifar essa bola, para tirar essa bola. Na sua opinião também, a BC hoje carece ainda de algumas outras alternativas, outras tentativas de chegar ao gol para além da bola aérea, em situações como essa também, de dificuldade? Eu acredito, assim, que, é como você falou, né, foram dois tempos diferentes de ataque, né, primeiro tempo nós conseguimos trabalhar, tanto é que teve chute do Varão, a defesa que ele fez com o Sampaio, do Gêneson e assim por diante, que foram bolas... de infiltração, acho que o Gabriel fez a primeira, a primeira enfiada de bola, depois foi o Varão, teve a do Sampaio. Então, assim, eu acredito que no primeiro tempo, quando nós estávamos mais sem essa ansiedade, eu acredito que nós tivemos essas alternativas, essas alternâncias e não fizemos o gol. Segundo tempo, eu também senti, eu também não gosto desse tipo de situação, tanto é que, se não, eu poderia ter colocado mais um atacante lá dentro e eu sempre falo, né, quando você faz esse tipo de coisa, você começa a rifar a bola lá e você consagra a zagueira, você consagra goleiro e tudo mais. Então, nós tínhamos que continuar trabalhando a bola para que nós pudéssemos ter essas alternativas. E uma delas que nós tivemos, o Sampaio com certeza iria sair na frente dentro da área numa situação boa, que a bola foi do Wesley, né, tocado, o zagueiro acabou cortando com a mão e um pênalti ali na frente do goleiro, do árbitro, ele acabou não dando. Mas a gente, não adianta a gente falar de situações, nós temos é que procurar alternativas, trabalhar para que na próxima partida a gente consiga fazer uma grande partida como foi hoje, então por isso que a gente também não pode ficar a caça, né, de fantasma e tudo mais, nós temos é que crescer. Essa equipe, ela vem numa evolução desde que aqui eu cheguei, a gente montou um plano de jogo, um modo de se jogar e a gente cada vez mais e gradativamente tem que estar melhorando esse plano de jogo. Professor, primeiro, parabenizar pela partida, Hugo Fernandes da 98FM Natal, tá, pelo volume de jogo, queria que o senhor falasse sobre dois jogadores, primeiro o Richardson, né, que desfalcou a equipe hoje e o segundo jogador, o Pedro Felipe, que é um jogador que faz a ponta, é um jogador que batalha bastante sem a bola, né, é bem determinado taticamente, acompanha, volta até a bandeira de escanteio, acompanhando o lateral, queria que você falasse sobre esses dois jogadores, né, e essa questão dos pontas, né, que eles marcam muito, às vezes a gente questiona a produtividade ofensiva deles, defensivamente eles ajudam muito, né. É, tem que ser, hoje não tem, né, hoje o atleta da seleção brasileira ou do Flamengo, todos eles têm que ter, é aí que faz a diferença, né, aqueles atletas que conseguem fechar e ter essa montagem defensiva e ao mesmo tempo ter a força de definir, né, por exemplo, você tem, é, em várias situações atletas, né, hoje não tem como você largar um, dois, três atletas e você jogar pra eles, né, isso que é verdade, você tem que ter esses atletas que cumpram a função e que sejam definidores na frente, aí é que começa a valer dinheiro, né, não é fácil não, o atleta é muito difícil ter essa característica, mas é o futebol moderno, tem que estar fazendo dessa maneira, ser competitivo sem a bola, todo mundo tem que estar, é, é, sendo participativo e ter a força e qualidade na hora de atacar, mas como você disse, né, eu agradeço as palavras de incentivo, eu acredito que tenha sido realmente uma, uma grande partida, mas você vai falar, perdemos, eu, como eu falei, nós temos é que estar melhorando aquilo que a gente vem evoluindo, não adianta a gente querer às vezes, é, é, buscar algumas alternâncias, claro que hoje nós mudamos até um posicionamento, né, hoje o Varão foi muito mais, é, produtivo no primeiro tempo como, é, quase uma, 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 um segundo atacante, porque a gente queria tirar uma saída da equipe do, do, do Volta Redonda, que era a saída do zagueiro, e com isso nós tivemos uma produtividade de ataque muito bom, principalmente pela direita no primeiro tempo. Roberto, é, Roberto Fonseca, boa noite, é, hoje é um jogo, eu estava comentando até com os colegas aqui, que é um jogo que tem um resultado que até tira um pouco, impossibilita a gente fazer algumas perguntas, né, porque o ABC jogou bem, é, a avaliação é essa, não pode ser diferente, o Volta Redonda conseguiu numa bola, talvez, fazer o resultado do jogo, e aí eu queria saber de você, um pouquinho mais de um mês já de trabalho, né, aqui no ABC, como é que está sendo esse processo, essa jornada de reconstrução, porque hoje a gente consegue ver um ABC que tem um padrão de jogo, que tem uma ideia de jogo muito clara, e que tem uma intensidade também muito legal dentro de campo, então eu queria que você falasse um pouco dessa evolução do seu elenco. Pois é, né, é tudo isso, né, graças a Deus, é, uma coisa que a gente não tinha, e nós chegamos e tentamos evoluir, que é a intensidade, a gente sentia um ABC que, é, a gente em muitos momentos achava que poderia decidir a hora que quisesse, e assim, a minha primeira partida aqui dentro foi totalmente fora da ideia ou daquilo que nós pensávamos como futebol. Então, nós conseguimos montar uma equipe que ela se tornou competitiva, tanto é que a gente tem demonstrado isso, já tinha quatro jogos que a gente não perdia, tinha tomado apenas um gol, e tínhamos conseguido, né, ter essa evolução. Mas, como eu já disse, né, por isso que a gente também tem procurado a manutenção, a gente tem que buscar melhorias, né, em todos os setores, claro, principalmente na parte ofensiva, então nós temos que ter, como você disse, nós criamos uma ideia de jogo que é aquilo que a gente tem, né, quando a gente tem a bola, tanto é que eu falei de ataque, né, pela esquerda, pela direita e tudo mais, né, eu acho que isso é importantíssimo numa equipe de futebol, ser competitiva, ser intensa, e aí é a hora daquilo que falta ainda, ainda falta, e sempre é aquela que custa mais, né, em todos os níveis, né, técnica, financeira, qualidade, que é a hora da definição, que mesmo hoje a gente colocando o goleiro como um dos principais jogadores do adversário, mas nós sabemos que nós precisamos evoluir, principalmente jogando aqui dentro de casa. Roberto, boa noite, Alisson Barra da Cebina Natal, sobre o jogo já foi muito batido, eu queria perguntar a você sobre duas questões, a gente sabe que está chegando um lateral direito e também mais um meia para a equipe do ABC, onde você ainda vê mais carência na sua equipe, onde é que o torcedor do ABC ainda pode esperar contratações, para qual setor você pensa e ainda em reforços, Roberto? É, hoje, por exemplo, eu vou citar aqui uma situação que vocês não me perguntaram, né, mas assim, o Felipe no final era um atleta que se nós tivéssemos, por exemplo, o Matheus hoje no banco, com certeza ele entraria, mesmo porque a gente precisava ser agressivo dos lados, né, eu acredito que o Sampaio manteve do começo ao final, e o Felipe, ele marcou assim um dos jogadores, né, que acabou dando muito trabalho e apoiou muito no primeiro tempo, que o jogo foi mais pelo lado direito no primeiro tempo, então assim, uma substituição, uma carência que nós tivemos, era uma troca ali no Felipe, para a gente poder, quem sabe, nos últimos 30 minutos, ser mais intenso, e ali a gente poderia ter feito essa substituição, e eu acredito que com o Matheus a gente vai ter esse retorno, que é um atleta que tem essa agressividade, o seu ponto forte. E como você falou, eu acho que as carências a gente precisa ainda, né, hoje por exemplo, nós perdemos o Richardson, né, o Richardson, e a gente ficou assim, vamos dizer, precisando, quem sabe de mais um atleta nessa função, mas a direção, né, ela tem, a gente tem sido muito assim, tentado ser o mais criterioso possível, trazer atletas que realmente cheguem cheguem para somar e ser algo a mais na nossa equipe, aqueles que chegam para poder elevar o nosso nível técnico. Boa noite, Roberto, João Pedro Barbário, da Rádio Universitária e também da Universidade do Esporte. Acho que sobre o jogo de hoje, a gente já comentou muito, né, a Crônica, os amigos de Crônica já falaram, talvez o melhor jogo do ABC na temporada, depois de muito tempo, o ABC sendo aplaudido, depois do primeiro tempo, excelente, mais de 15 chutes a gol durante toda a partida, mas para a próxima partida, contra o Remo, o ABC perdeu uma peça importante, né, o Pedro Felipe levou o terceiro cartão amarelo e é justamente uma das peças que deu intensidade ao ABC na partida de hoje. Como projetar para o próximo jogo um ABC não só com a criação que teve hoje, mas também com a intensidade que você já falou, que é realmente uma marca do seu trabalho? Nós temos que procurar por um atleta que continue com essa intensidade, mas ainda mais jogando aqui dentro e o Pedro é uma peça muito importante, né, tanto é que o desgaste dele era visível já no jogo, né, e acabamos trocando, se não me engano, acho que devia ter uns 20 minutos, né, e a gente acabou perdendo essa peça, claro que é um atleta que nós não gostaríamos de ter perdido, né, mas até pela intensidade com que se joga, acabou tomando o terceiro também, e na minha ótica não era nem para ter tomado o cartão ali naquele lance, mas a gente espera conseguir trazer e colocar um atleta que continue com essa mesma intensidade de jogo, para nós não perdermos isso, né, como você acabou de falar, acho que foi a primeira vez que a gente vê uma equipe que ela saiu perdendo e assim mesmo aplaudida no primeiro tempo e no segundo tempo. é o reconhecimento do trabalho, eu acho que essa força do torcedor, isso que a torcida fez, faz com que mesmo a gente ter perdido e a gente continue trabalhando, acreditando na evolução dessa equipe e na competição ainda. Professor Roberto Fonseca, que primeiramente parabéns pela partida, Luiz Guilherme da 87FM Natal e também do Fute de Prima. em alguns momentos a gente analisou na nossa transmissão que os jogadores do ABC na última bola estavam tomando decisões muito precipitadas, em vez de tocar para o seu companheiro, dar continuidade para a jogada, eles optaram por decidir por fim nessa jogada e a gente interpreta que é muito mais uma questão psicológica, diante da torcida o ABC ainda não se encontrou, não conseguiu render muito. Eu queria que você explicasse aqui, trouxesse para a gente o que está faltando para o ABC como um todo, virar essa chave e jogar a favor do ABC, o fato ou caso? Bom, eu, assim, você, a pergunta perfeita. Talvez essa ansiedade, né? Como você acabou de falar, que a gente tem conseguido, a gente fez uma montagem que a gente pressionou dos dois lados, né? Laterais e tudo mais. E a decisão, né? É aquela hora que a gente fala que é a sintonia fina do futebol, é aquela que você define uma partida de futebol, que é o último terço que a gente fala do campo. E aí nós também sentimos isso, que às vezes uma hora que você poderia tomar uma decisão individual, você acabava passando, ou a hora que você tinha que às vezes chutar, você acabava, ou passar, você acabava chutando também, né? Precipitado. Eu acredito que isso, ansiedade por tomar o gol da maneira que nós tomamos. E a gente jogando do jeito que está jogando e a bola não entra, né? O lateral tira de baixo do gol, a bola, o cara vai bater, o goleiro consegue fazer uma grande defesa. Então, esse tipo de coisa faz com que ansiedade bata. É difícil você dizer isso. Quando você está muito bem na competição, isso daí acaba sendo, é pouco, né? Não tem, você acaba perdendo um gol, você acaba perdendo um lance, é coisas normais. Quando você está pressionado, querendo mostrar, querendo ter essa reação dentro da competição, a ansiedade, ela acaba sendo mais visível e mais contundente. Boa noite, professor. Fábio Pacheco, TV Ponta Negra. Hoje o Remo aí, né? O próximo adversário do ABC ganhou do Ipiranga, subiu para a décima posição. O que o senhor pode adiantar aí sobre esse próximo adversário do ABC aqui no Frasqueirão? Uma equipe experiente, uma equipe que com certeza vai procurar jogar no nosso erro, uma equipe que está muito bem montada na estratégica defensiva, né? É uma equipe que vem jogando com três zagueiros, dois volantes e tudo mais, bem fechada e jogando bem dos lados. Então, nós teremos aqui mais um jogo, com certeza, muito difícil e precisaremos de ter essa mesma força hoje do torcedor que nós tivemos. Eu acredito que isso tenha sido a grande marca hoje dessa noite, né? A compreensão, a torcida ter jogado junto e em nenhum momento tirou a paz e a tranquilidade da equipe. Eu acredito que contra o Remo a gente vai ter e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter evolução, quem sabe um pouco melhor ainda do que nós fizemos hoje e acreditando piamente em Deus que a gente possa ter esse resultado positivo.